Existem três tipos de homofóbicos e homofóbicas. Os enrustidos, os educados para serem assim e os fundamentalistas. Os homofóbicos podem ter uma dessas qualidades, duas dessas qualidades ou ter as três qualidades. Os enrustidos são os gays que não se aceitam. São aqueles que têm pensamentos e ou desejos homossexuais, mas escolhem inibir esses impulsos. Pois não se aceitam, já que para eles, manifestar esses desejos não é socialmente decente. As pessoas com essa personalidade expõem atitudes homofóbicas, afirmam em voz alta que são heterossexuais, fazem as velhas piadinhas, como chama o outro de viadinho, pejorativamente. Exemplo não falta, né? E muitas vezes falam com insistência que gostam de pessoas do sexo oposto, para autoafirmarem sua sexualidade. Sexualidade esta que aparenta ser firme, mas no fundo é frágil, porque necessita de que a pessoa fale isso nos meios sociais, nas conversas. Então, provam que são heterossexuais, para a sociedade e para si mesmos. As pessoas educadas como homofóbicas, são as que cresceram em um ambiente com gente que perpetua esses valores. Gente que acha que a homossexualidade é algo errado e não questiona esse valor. Não se perguntam por que que isso lhes foi ensinado assim. Porém, na minha opinião, eu acho que a gente vai melhorar. Eu acho que a tendência nossa é a evolução. Os fundamentalistas dizem que é a Bíblia que expressa que práticas homossexuais são abomináveis. Esta argumentação, possivelmente, seria a mais sólida se fosse válida. Se liga, vou explodir tua cabeça. A Sagrada Escritura Cristã da Bíblia foi originalmente escrita no hebraico da época de 10 a 9 anos antes de Cristo. A tradução para o português é a que chegou até nós. O principal versículo da Bíblia que embasa que homossexualidade é pecado, está em seu livro Levítico, capítulo 18, versículo 22. Se um homem tem relações sexuais com um homem como se tem com uma mulher, ambos fizeram o que é abominável. Os dois serão mortos. Seu sangue estará sobre suas cabeças. Eu vou mostrar os trechos aí na tela e vocês podem pausar para ler quando quiserem, tá? Eu nem vou citar que no mesmo livro Levítico também é expresso que comer porco é pecado. Capítulo 11, versículos 7 e 8. Mas na cultura popular, comer porco não é pecado, nem te torna imundo, né? Nem vou citar que lá diz que é pecado fazer a barba. Nem que comer gordura ou sangue é pecado também. Eu nunca ouvi dizer que só os ovolactovegetarianos ou veganos que vão para o céu. Também não vou falar que é pecado ter mais de um tipo de animal ou cultivar policultura no mesmo lugar. Mas a agricultura pode. O que eu vou te falar é que o texto hebraico original foi traduzido de forma errada. Isso chegou até mim através da Rita Von Hunty, cujo vídeo está na descrição. Gratidão pelo conhecimento. Uma das palavras do versículo 22 do capítulo 18 de Levítico foi traduzida do hebraico para lines no inglês. E a tradução diz que o homem não pode se deitar no mesmo leito com outro homem como se faz com uma mulher. Lines, no caso, é leito. Mas em Gênesis, capítulo 49, versículo 4, a mesma palavra no hebraico é traduzida como incesto. Considerando esta tradução de Gênesis. Considerando que o capítulo 20 do Levítico retoma o 18 citando suas leis, inclusive incesto. E considerando que o contexto das leis da época não envolvia homossexualidade, nem existia essa palavra na época, mas envolvia incesto. Chegamos à conclusão de que Levítico, capítulo 18, versículo 22, seria traduzido apropriadamente como relação sexual com um homem parente próximo é tão abominável para ti como é quando com parentes mulheres. A Bíblia proíbe incesto. E uma tradução errada, enviesada, criou esse rolo homofóbico que a gente tem que hoje consertar. A Bíblia tem muitos ensinamentos bonitos e de amor. E a homofobia, com certeza, não é um deles. A homofobia é uma grande besteira sustentada por enrustidos, educados assim, fundamentalistas ou uma combinação desses três. O que vocês acham? Faltou algum tipo de homofóbico ou homofóbica que eu não considerei? Essa é só uma teoria minha, tá? Comenta aqui embaixo, gente. Vamos sempre construir uma ideia melhor juntos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Tchau! Tchau!